Você por muito tempo teve tempo de ficar comigo Dizia que cowboy só dava certo nos Estados Unidos Jogava minhas botas à lama E os poras contas você quebrou Meu chapéu com a tesoura, quantos você contou Seu pai sempre dizia que eu era um cowboy vagabundo Porque só trabalhava por dia apenas oito segundos Os bombos que na arena levei Do touro que já me derrubou Mas nenhum doeu mais que um dia em que você me deixou Pião famoso agora eu sou E ganho muitos troféus Mas nenhum deles tem o valor de ver você me implorando amor E aquele merda que eu era Que não podia comigo Hoje você tem orgulho em dizer Que um dia foi seu marido Que um dia foi seu marido E aquele merda que eu era Que não podia comigo Hoje você tem orgulho em dizer Que um dia foi seu marido Pegue tudo aquilo que é seu E vá pra mim Eu vou te tirar do meu peito Não tem outro jeito Vai embora Só deixe uma fotografia No bolso do meu paletom Ficar com você Sem você Te querer por querer Eu prefiro só Não me fale de amor na saída Nem me olhe como quem vai chorar Não me dê aquele beijo gostoso Que é bem perigoso Te pedir pra ficar Eu não quero que aconteça outra vez Tudo aquilo que aconteceu Quantas vezes te manda embora Mas chegando a hora Quem chorou Fui eu, vocês vai Não te quero mais Não vou chorar na hora da partida Eu vou tirar você De hoje em diante Eu não te quero mais Não te quero mais O seu amor pra mim foi muito pouco Te amo tanto e nem que eu fique louco De hoje em diante Eu não te quero mais Quem gostou faz barulho aí